Vocês se apresentarão aí na Júlio Fest no ano em que o evento completa 30 anos, é a 30ª edição, centenário, 30ª edição. O que que isso significa pra vocês, essa apresentação de vocês na nossa cidade, nessa data, pra um público que é apaixonado pelo sertanejo? O que que isso representa pra vocês? Já vi já a imagem, a gente não foi lá ainda, mas tô vendo que tá lotado, né? Então a gente tá muito feliz de estar aqui pela primeira vez, no aniversário da cidade, no ano da cidade, né, de 100 anos, nesse evento completando 30 anos também. Então a gente tá muito lisonjeado, pode ter certeza que a gente vai dar o nosso melhor no palco, vamos cantar muita coisa boa e a galera vai gostar. Pra gente finalizar, dá um oi pra quem tá em casa, não pode vir, seja lá por qual motivo for, pra gente poder finalizar. Galera, ó, o Guilherme aqui na área, passando pra convidar vocês pra conhecer essa festa maravilhosa, uma festa incrível, que foi feita pra você. Então sai do sofá, sai da sua casa e venha curtir aqui com a gente. Hoje tem o Guilherme, mas fiquei sabendo, tem uma grade maravilhosa.